padrão aqui, piercing line, tá? Piercing line é linha de perfuração de alta, vamos entender o piercing line, tá? Então é o seguinte, ó, o piercing line é o seguinte, ok? São duas velas também, né? Então é mais forte que o martelo, tá? Então é o seguinte, a abertura, a abertura aqui, ó, do segundo candle, que é isso aqui, ok? Tem que ser mais pra baixo que a mínima do candle anterior, do primeiro candle, correto? Então a abertura do segundo candle tem que ser pra baixo da mínima, né? Da mínima do primeiro candle, tá? E o fechamento do segundo candle, tá? O fechamento, né? Porque lembra que o candle verde pressubiu, né? Então abriu aqui e fechou aqui. O fechamento tem que estar acima do 50% do candle, né? Do primeiro candle, tá? Então a abertura tem que ter abaixo da mínima e o fechamento acima de 50%, né? Está perfurando a linha aqui, né? A linha de perfuração aqui, ok? Então o preço vem caindo numa tendência de baixa. Eu vejo aqui no fundo do vale o piercing line, né? Onde aqui, ó, ele abriu pra baixo aqui dessa mínima e fechou aqui, ó. Ele fechou aqui acima do 50% desse candle vermelho aqui, próxima de uma região de suporte. Aguardo o segundo candle verde pra confirmar esta reversão que o preço vai começar a subir. E eu quero pegar essa subida, ok? Todo mundo já sabe, eu vou entrar aqui no rompimento, né? Eu vou entrar comprado aqui nessa hora, eu entro comprado aqui. O meu stop loss tá abaixo aqui, ó. Tá abaixo do... Da mínima do candle. E o meu stop gain tá aqui, ó. 100% desse candle de referência. Mais ou menos nessa região aqui. Eu saio com o meu stop gain aqui, ok? Tá? E pego essa subida aqui, perfeitinha aqui. Ok, pessoal? Vamos para... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.